Oi, vou contar pra vocês o dia em que eu fiquei preso no brinquedo do parque aquático. As coisas começaram a dar erradas quando a gente chegou no parque, porque na hora de entrar naquele ninho de mafagafo, falaram que não tava podendo entrar com comida. E quem levou comida, deixava no armarinho, ganhava a chave, só podia pegar comida quando fosse embora. Mas aí eu deixei minhas comidas lá e entrei na força do ódio. Fazer o quê? Esperança é a última que morre, né? Nesse caso, foi a esperança que me matou. Aí fui eu andando em direção à piscina com um pouquinho de felicidade que ainda me restava porque eu sou pobre e tava num lugar diferente. Cheguei na beira da piscina, quando eu botei o meu pé na água, eu só escutei um apito na minha direção. Aí eu já olhei assim, né? Nisso o Salva Vidas falou assim, ó. Não pode entrar de bermuda, só pode usar sunga aqui. Mas aí fui eu pros brinquedos, igual um grilo de sunga e com fome. Cheguei na fila que tava aparecendo a doação de cesta básica pra escolher em qual tobogã que eu ia, né? Tinha os mais simples, os tranquilos, os médios que tinham um pouco de adrenalina e os brinquedos da morte com não sei quantos metros de altura. Decidi ir no brinquedo da morte. Aí fui eu, subi naquela escadaria do Monte Everest. Todo cagado eu entrei naquele troço e fui descendo. Durante cinco segundos eu fui muito feliz lá dentro. Ele era redondo, todo fechado, tava descendo rápido, adorei. Do nada o meu corpo agarra no meio daquele negócio. E eu entalei, não descia mais, não tava mais escorregando. Eu comecei a ter um infarto, comecei a chorar, a gritar a minha mãe, minha mãe em outra cidade. Aí eu comecei a me puxar pelas paredes pra eu descer. Chorando horrores com o cagaço de alguém descer e me dar uma pancada nas costas. Só sei que eu fiquei desesperado. Depois de muito esforço com os meus braços de graveto, eu peguei tranco de novo e continuei a descer. Na mesma velocidade que o meu brilho voltou porque eu tava escorregando de novo, quando o tobogã ficou reto. Durou um segundo até eu chegar lá embaixo. Eu desci com tanta pressão que eu cheguei lá embaixo com o gosto da sungra na minha boca. Ainda engoli água naquela merda. Pra mim, o passeio acabou ali. Fui eu pra piscina das crianças cheia de mijo e fiquei lá até a hora da gente ir embora. Aí quando eu tava no meio da viagem voltando pra casa, que eu fui abrir a minha mochila pra comer porque eu tava morrendo, eu vi que eu tinha deixado a minha comida na porcaria daquele parque. Oi, vou focar aqui pra vocês do dia em que o amigo secreto, amigo oculto, terminou em confusão na minha escola. A professora de arte, com o encerramento do ano, teve uma brilhante ideia de fazer um amigo secreto. O que poderia dar de errado, não é mesmo? Tudo podia dar errado porque a nossa turma se odiava. Chegou o dia do encerramento e fomos brincar. A professora que começou o jogo e entregou o presente pra uma menina. Sério, essa menina, ela era simplesmente a menina mais bonita e mais rica da minha escola. Só que o que ela tinha de dinheiro e beleza, ela tinha de chatice. Ela era insuportável. O nome dela eu não posso falar porque senão ela vai me processar. Renata, mais conhecida como Renatinha. O presente era um conjunto de joias brilhantes. Aí como ela tinha sido presenteada agora, tava na hora dela presentear alguém e falar quem ela tinha sorteado. Ela abriu o bocão e começou a falar da pessoa. Falou que era uma menina fofoqueira, mentirosa, só sabe rir e que era a bobona da turma. E imediatamente eu olhei pro lado e falei assim, é você, amiga. Dito e feito, ela deu dois passos pra frente, chegou o braço e falou assim, é pra você, menina. Entregando pra minha amiga. Quando ela tirou do plástico, era uma máscara de Halloween de fantasma, tipo Jason. E o grupinho da Renata começou a rir. O Halloween já tinha passado. Ela tava zoando com a minha amiga. Naquele momento dava pra ver. O brilho da minha amiga não sumiu. Ele entrou em extinção. Aí minha amiga pegou o presente dela e entregou pro garoto que ela tinha sorteado. Esse garoto andava com a Renata. Então ele também era metido, ele também era chato. E aí ele foi presentear um nerd. E esse nerd não falou o ano todo. A personalidade dele era ser estudioso e inteligente. Só que na hora do Pedro entregar o presente pro nerd chamado Breno, ele começou a falar que ele tinha tirado alguém insignificante, alguém chato. O Breno levantou do lugar dele. E começou a lacrar em cima do Pedro. E a frase final dele pro Pedro foi assim. Se você fosse tão bom quanto você acha que você é, no mínimo você seria insignificante como você diz que eu sou. Mas nem isso você consegue. Porque você é apenas odiado por todo mundo dessa escola. E aí todo mundo aplaudiu o nerd. Todo mundo ficou, uuuh. O Pedro, sem reação, quis partir pra cima do Breno. Mas Giovana foi com a menina mais barraqueira da minha escola. Entrou na frente e falou assim. Você não vai encostar a mão nele não. Porque você falou o que quis e agora ouviu o que não quis. Continue esse jogo, bora, bora. Aí chegou a vez do Breno dizer quem ele tinha sorteado. E dar o presente pra pessoa. E ele tinha sorteado a amiga da Renata, que era uma patricinha. Que era tipo o Capacho, o pet da Renata. E ele deu um cropped de presente bem bonitinho mesmo, embrulhadinho, tudo direitinho. Quando essa patricinha abriu o presente e viu a cor e como que era o cropped, E os amigos dela começaram a rir. E o Breno ficou sem reação. Ele não sabia o que dizer. Nisso o Gabriel, do nosso grupo da zoeira, abraçou o Breno e falou assim. Se ela não quer, eu quero, pô. Tirou a camisa e botou o cropped. Olhou dentro da cara da patricinha e falou assim. Aí pega a visão, teu presente não devia ser esse cropped não. Devia ser logo uma serra elétrica pra cortar esse chifre aí que teu namorado te colocou. E o namorado dela tava do lado. Aí começou a confusão de novo. A professora se intrometeu. E chegou a vez da Pathy dar o presente. Aí ela falou que a pessoa que ela tinha sorteado era barraqueira. Só falava gritando. Quando ela abriu, ela viu que era um livro. Como treinar o seu pet. Aí a Pathy olhou na cara dela e falou assim. Como você vive igual bicho, eu achei o ideal pra você. Não deu nem tempo de respirar. A Giovana deu três passos pra frente. Chegou o livro que era de capa dura e falou assim. Então tá, eu avisei. A Patricinha que já tinha autora de ornão virou um smurf. E o grupo dos patricinhos começou a vir pra cima da Giovana. Aí a Giovana Furacão olhou pra turma toda, que ela era mais alta. E falou assim. Aí, só pra avisar, o jogo acabou de começar. Porque tem uns amigos meus que ainda não foram sorteados. E agora é a minha vez. E depois tem mais trenta. Oi. Vou fofocar aqui pra vocês. Do barraco que eu e a Giovana Furacão fizemos dentro do ônibus. Assim como eu contei no último vídeo. O meu irmão tinha quebrado a perna porque eu e ele caímos do telhado. Aí ele foi e retirou os gatos e teve que botar uma bota. Pra manter a perna e o pé imobilizados e afins. Quando tava quase na volta do período das aulas, a gente foi lá na escola resolver os negócios. Eu, meu irmão, que nem com uma perna só para de fazer merda. E a Giovana Furacão. Simplesmente a menina mais... Como é que eu digo? Barraqueira, briguenta, escandalosa. E já tinha ido lá e resolvido tudo na prisão. Vamos pegar o nosso Uber, mais conhecido como ônibus. Pra retornar aos nossos lares. Meu irmão, Manqueta, né? Entrou pela porta do meio. Entrou num banco preferencial do lado de uma senhora. E a senhora tava dormindo com a boca aberta. Até o olho dela tava meio aberto. E eu e a Giovana ficamos um do lado do outro virados pro meu irmão socializando nós três aqui. O ônibus começa a lotar. Em meio daqueles pobres todos. Um cara que desde que ele subiu no ônibus, ele ficou encarando nós três. Tava claramente perturbado com a gente ou com o piolho. Mas ele era careca, então a resposta vocês já sabem. Uma hora que a senhora que tava dormindo do lado do meu irmão. Ele velhinha mesmo, com a boca aberta e com a cabeça encostada no vidro. E começou a bater assim. A gente começou a rir. Tava falando com aquela voz de sirene. Porque ela não sabe falar em silêncio. Ela grita em todas as ocasiões. Começou a chamar muita atenção. O cara que tava do nosso lado, imediatamente. Virou pra gente. Começou a militar pra cima da gente, gritar. Quando que o meu irmão não tinha direito de sentar naquele banco preferencial. Tinha idoso em pé. O irmão que tava igual um saci, podendo usar uma perna só. Eu cresci o peito assim, né? Olhei dentro da cara. Tenho a mão no ombro da Giovanna Furacão e falei assim. Amiga, pode falar. Ela já como? Prendeu o cabelo. Começou a bater de frente com o cara. Lembra das palavras bonitas dela até hoje? Ela falou assim, ó. Funda aqui, ô seu panguá. Você acha que essa bota que ele tá usando não é o quê? Futurística? Nova moda? O meu amigo quebrou a perna e ele está no banco preferencial porque é o direito dele. Você pode abaixar o seu tom na hora de falar comigo, tá bom? Ela começou a macetar ele nos argumentos. O cara foi ficando exaltado. Se eu pra cima dela assim, ó. Chegando perto dela. Ela cruzou os braços assim. Mentira, um dela estava segurando a barra pra ela não cair. Ficou encarando ele. O pessoal no ônibus percebeu que ele tava muito exaltado, gritando muito. Começaram a mandar ele parar. Esse cara tava muito boladão. Então ele começou a xingar todo mundo no ônibus que tava falando pra ele parar. Então em dois segundos, todo mundo do ônibus tava contra ele. Giovanna Furacão pegou e gritou assim. Aí motorista, para o ônibus aí! Que esse cara vai descer sim! Todo mundo começou a gritar junto. Turista parou o ônibus. Giovanna foi batendo palma, mexendo o pescoço, até o cara descer. Seguiu ele até a porta. O cara falou que a nossa cidade era muito pequena e que ele ia encontrar a gente. Enfim, ele ficou pra lá, o ônibus foi, chegamos em casa, tudo certo. Um dos melhores barracos que eu já vi no ônibus da minha vida. Calma aí que fofoca no quebrão! Eu e minha família nos reunimos na sala. Vestido no TV Lisão. De repente passa uma reportagem. A senhora que foi encontrada morta dentro do ônibus. Oi! Fofoca de uma das maiores brigas que eu já vi na escola. Tinham duas meninas que dominavam a minha escola. Uma delas era a Giovanna Furacão. A quebra-osos, a esmaga-costelas. E a outra era a Pimentel. Que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu tenho amor à minha vida. E porque ela já deu uma coça em duas amigas minhas. E uma delas quase ficou careca. É, ah, 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 ah. Eu não estou maluco, não quero ser a próxima vítima. Então eu vou ficar calado. Raíssa Pimentel, gente! Essa menina não era de gritar, não era de fazer barraco. Com ela não tinha historinha. Se ela não gostava da pessoa ou tinha alguma coisa pra resolver, ela resolvia por bem ou por mal. Ela e a Giovanna se odiavam, não davam certo. Porém, a Raíssa foi transferida pra nossa turma. Ou de todos os lugares que ela podia escolher. Ela sentou no lugar da Giovanna Furacão. Chega a Giovanna. Tá sentindo esse cheiro de treta? Ela já chegou marchando, botando bronca. Olhou pra cara da Raíssa e falou assim. Sai do meu lugar agora! Na sala ficou em silêncio. E na cabeça de todo mundo tava passando a mesma coisa. A Raíssa não é louca de confrontar a Giovanna. Gente, ela era louca sim! Ela olhou assim, ó. Pra Furacão. E falou assim. Poxa, colega. Teu nome não tá escrito aqui. Eu ouvindo aquilo tava assim na parede. Voltando pra Fofoca. Depois que a Giovanna ouviu aquele desaforo. Começou a gritar com a menina. Arregaçar as mangas assim. Prender o cabelo. E ela não parava de falar. Tava fazendo barraco sozinha. E falou assim pra Raíssa. Você vai sair do meu lugar sim. Do jeito difícil ou do jeito fácil. A tua sorte é que a diretora falou que se eu encostasse o dedo em mais alguém. Eu ia ser expulsa da escola. A Raíssa olhou dentro do olho da Giovanna. Cruzou os braços. E falou assim. Eu pago pra ver. Você me tirar daqui. A Giovanna surtou. Começou a ficar igual um fracão dentro da sala de aula. Fazendo um escândalo. Batendo o pau no mexendo o pescoço. A Raíssa nem piscou. E a Giovanna já vermelha de tanta raiva. Pegou a mochila da Raíssa. Que ela tinha deixado no chão. Foi até a janela com a mochila dela na mão. Estendeu o braço assim ó. Pra fora da janela. E falou assim. Colega. Eu quero ver você estudar no meu lugar sem o seu material. E abriu a mão. Gente. A mochila caiu no primeiro andar lá no pátio. A Giovanna foi na direção da Raíssa. A Raíssa levantou. As duas se encararam assim. Aí a Raíssa bem séria. Olhou pra Giovanna e falou assim. Acho que é melhor a gente resolver os nossos programas fora da escola. E saiu da sala pra pegar a mochila dela. Gente. Foi o melhor confronto que eu já vi na minha vida. Oi. Vou expor aqui pra vocês enquanto esse vídeo passa. Do dia em que a merendeira tinha da cantina. Ajo dois. Por sal. Alô. Alô. Eu já vi que era o menino da minha turma. Assim que ele voltou da suspensão por ter prendido eu e os meus amigos no elevador. Ao invés de voltar quietinho como ele era antes. Na dele todo morocochou de lado. Não. Parece que as broncas do conselho tutelar da diretora e dos pais dele só fizeram ele piorar. E começou a contar pra todo mundo que ele tinha sido o brabão que tinha prendido o pessoal no elevador. Em questão de três dias ele saiu de um aluno que não falava com ninguém que ficava no canto. Pra um dos mais famosinhos e conhecidos daquele colégio. E aí ele começou a implicar, fazer piada, mandar indireta pro meu grupo de amigos. Só que a gente não ficou quieto não. Era a guerra que ele queria? Era a guerra que ele teve. A gente começou a rebater igual, zoar igual, implicar igual. Os dias foram passando. Os meus amigos e eu estávamos bolando um plano pra acabar com a graça do Davi. Mas nada dava certo. Porque agora ele estava num grupinho muito grande, muito bem protegido. Então a gente seguiu com a nossa vida normal. Até que chegou o dia do estrogonofe lá na escola. Era cada um por si. O refeitório lotado. Só que a gente tinha uma vantagem, porque a tia da Melena gostava de mim. Porque fofocava tudo pra ela. Então ela meio que fortalecia e adiantava a gente na fila. Quando ela chamou o Thales e deu a hora dele ir lá arrumar o prato dele. O querido Davi botou o pé na frente. O Thales tropeçou enquanto ele ainda estava caindo quase de cara no chão e ele esbarrou na Lívia. E a Lívia, tadinha, que era meio desligada, meio lerda. Na hora que recebeu o empurro do Thales caindo atrás dela, só fez assim com o prato em cima de mim. O refeitório virou o circo e a gente era os palhaços. Eu com a minha camisa branquinha cheia de estrogonofe. O Thales com a cara dele no chão. E a Lívia tentando juntar caquinho por caquinho pra montar o prato de novo. O Davi que botou o pé na frente, os seus amigos riquinhos e todo mundo do refeitório começou a rir da nossa cara. Quando o Gabriel, o bobão da turma, e a Giovana Francão quebra-ossos. Viram o que tinha acontecido? Já levantaram pra ajudar a gente e pra fazer um barraco. A tia da cantina, tadinha, saiu correndo com uma vassoura pra poder limpar as coisas. Enquanto estava aquela zona toda, o Thales ficou de pé. Limpou a camisa dele porque ele tinha ido de cara no chão. E começou a fazer assim, ó. Gente! Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Quando todo mundo prestou atenção e ficou em silêncio, o Thales virou pro Davi. Acho que já deu essa palhaçada, né? Já passou da hora deles, meus amigos, resolver o que a gente tem pra resolver com você. Entendeu? Você quer aparecer? Então você vai aparecer. Só daí eu não preciso falar mais nada, né? Vocês já entenderam o que ele fez. E o Davi simplesmente não conseguiu reagir. Começou a chorar, a pedir desculpa pra mim e pros meus amigos. Ficou lá gritando, falando que tava arrependido. E o Thales continuou no Kung Fu. E a tia da cantina, do meu lado e do lado da Lívia, aqui, ó. Acompanhando tudo de camarote. Aí os inspetores chegaram. Separaram os dois. Aí o chefe dos inspetores falou assim. Thales e Davi, coordenação agora. A partir de hoje, todos vocês que estiverem envolvidos em alguma confusão terão os seus nomes anotados na sala da coordenação. Com duas anotações, qualquer aluno será convidado a se retirar da escola. Aí ele volta pra ver se tinha mais gente metido na briga. E eu com a minha camisa cheia de estrogonofe aqui, ó. Me privando de tudo. Aí ele viu a tonalidade da minha camisa sabor de estrogonofe. E me mandou pra sala da coordenação também. E a galera assim, ó. Sem falar nada, com medo de ir pra lá também pra ter o nome anotado, né? De repente, a Lívia me abre o bocão dela. E fala assim. Espetor, fui eu que quebrei o prato. Eu também tenho que ir. Giovana deu uma bordoada nela pra ela se ligar que ela tava falando merda. Mas não adiantou. Espetor mandou a Lívia pra sala da coordenação também. Chegando lá a coordenadora, a dona Lúcia. Escula a sua gente, viu o rosto do Davi todo arranhado. Perguntou o que tinha acontecido. Ficou nervosa porque cada um falava uma coisa. E por fim, ela tava muito bolada. Ela só queria expulsar nós quatro. Ela decidiu chamar uma testemunha que tava assistindo tudo desde o início. E quem era? A tia da cantina! A tia da cantina confirmou a história do Thales. E ainda acrescentou que o Davi tava sendo um mal educado. E que a briga não tinha sido nada demais. A coordenadora acreditou nela. Entregou um bilhete para o Davi, que era uma intimação. A ele ser convidado a se retirar da escola. Ou seja, expulsão. E como o Thales tava envolvido na briga, ela anotou o nome dele na sala da coordenação. Ela já tinha liberado a gente. A gente já tava quase saindo pela porta. Ela olhou pro Thales e falou assim. Thales, você não tem nenhuma desculpa, nada a dizer pro seu colega, não? Aí o Thales, né, olhou pro Davi e falou assim. Poxa cara, realmente, eu sinto muito, por não ter feito isso antes. Oi amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijinhos. Leiam a descrição.